oi boa tarde bom dia meus amores começamos uma nova semana olha só como ativar essa semana de que quem sabe que é isso aqui festa junina porque estamos no mês de junho claro né olha quanta coisas nós comemoramos olha como a nossa sala tá bonita continua né só que agora nós temos fogueira milho quem gosta de comer milho cozido olha espantalho barraquinhas só olha olha quanta coisa legal olha nossa mesa como tá bonita e enfeitada chapeuzinho que pena nós não vamos poder estarmos junto para dançar claro que não não vamos estar juntinho né mas nós vamos estar sabe o que na nossa live o csd vai ficar famoso igual os cantores a gente quer um monte de like zinho lá né e nós vamos falar hoje na aula de ciência que que nós vamos falar já falamos sobre os animais animais mamíferos que mamam tem um corpo coberto de pelo não é que é mais é nasce da barriga da mamãe nós falamos semana passada das aves que tem um corpo coberto de penas é ouvir para os só que na semana não fala sobre os peixes então lá no nosso texto vim que foi pelo zap vamos ler o texto lá ó são animais que só podem viver na água eles têm um corpo coberto por escama escama são pelezinhas encamadas porém alguns peixes tem a pele bem lisinha que nós vamos ver aqui na nossa imagem quais são as características dos peixes possui nadadeira coloca o peixe aí tia jéssica para eu tô falando sobre isso olha aqui ó será que esse aqui o peixe nemo ele é um peixe que ele lisinho ou ele tem escama não sei lhe dizer então pesquise aí turma da tia priscila turma da tia nívia olha aqui ó a característica dele ó tem nadadeira ele não tem braço eles usam a para nadar e os peixes eles não respiram por pulmões respiram com brônquios né que é brônquios ou gelas por onde eles respiram e olha eles são ovíparo porque eles põe ovos lá aqui no valor antigamente a gente tava girino ó muito antigamente aí achava que tinha peixe em casa porque eles colocam os ovinhos ó e são pequenininho quem tem aquário em casa tia nívia é doida pelo um aquário quem tem aquário aí então mostra aí para tia quem tem aquário e os peixes pode mudar tia jéssica olha aqui tem peixe de água doce e peixe de água salgada esse aqui é um peixe em cada peixe tem um nome você sabia tem pirarucu tem peixe voador tio antes adora pescar o peixe voador ele tem asa mesmo gente mas eles não vou mas eles têm asa tem o o peixe um ele fala tanto nesse baiacu que é um peixe venenoso quando ele enche aqui olha ele tem uma o liquidozinho se você comer você até pode morrer esse aqui não sei o nome desse peixe mas é um peixe bonito né um peixe amarelo mais esse aqui é a piranha olha aqui não é palavrão é o peixe a classificação do peixe porque ele tem dentes mas não vai vendo vocês falarem piranha achando que vocês estão xingando não é é um tipo de peixe piranha é um peixe de água doce não é isso de água doce ele adora comer as pessoas então tem que ter cuidado né pode passar tia jéssica e aqui ó olha como ele é feio né né a piranha feia olha só e olha que esse aqui ó parece que ele tem escama dá para a gente poder ver né ele tem escama e eu acho que aquele amarelinho mostra que ele é amarelo tia jéssica ele já tem ó lisa quase não tem escama quando a mamãe vai limpar o peixe ela até raspa assim ó tia niva esqueceu de trazer a tia niva e ia trazer os peixes que o tio antes pescou para você ver na mas na próxima aula eu trago se eu lembrar então pode fechar tia jéssica não tem exercício no caderno colado porque já está aqui no nosso texto tá legal olha aqui ó escrevo algumas características dos peixes como eu acabei de falar e pesquise sobre os peixes os de água doce e os de água salgada e colhe aqui tá legal pra gente poder ver então vamos recapitular o peixe tem o corpo coberto de pelo não como coberto de pena não ele tem um pouco coberto de escama e ele respira por pulmões não uma boa questão para prova né se liguem a prova tá chegando então meus amores terminam aqui a nossa aula de ciências não vamos ter aula de história essa semana porque vocês têm que assistir a nossa live tá legal fiquem com deus até a aula de geografia beijo por causa do chico que não soube remar se eu fosse um peixinho e soubesse nadar eu tirava o chico do fundo do mar a canoa virou por deixá-la virar foi por causa do pedrinho que não soube remar se eu fosse um peixinho e soubesse nadar eu tirava o pedrinho do fundo do mar a canoa virou por deixá-la virar foi por causa da filó que não soube remar se eu fosse um peixinho e soubesse nadar eu tirava o filó lá do